Olha, gostei da manobra, mas ela não é um pouco cara não? Se toda vez que for fazer a manobra perder a bicicleta desse jeito, essa deve ser a manobra mais cara do mundo. Olá pra você que empina a bicicleta em frente de escola pública pra pegar menor de idade. Se essa técnica funcionar, por favor não divulgue. Eu já tô cansado de torcer pra nóia cair. No vídeo de hoje a gente vai ver pérolas do YouTube. Se você usa o YouTube há bastante tempo, você provavelmente já conhece várias bizarrices desse site. Como por exemplo as Thumbs do Hulk BR, a icônica banheira de Nutella. É muita Nutella! Literalmente qualquer canal infantil fazendo qualquer coisa. E a gente tem... Filho da puta! Mas enfim, eu peguei aqui só as pérolas do YouTube que não são tão óbvias assim. Pra você aí que nasceu de cesariana, na home do YouTube, não reclamar nos comentários. Fui comprar um fósforo e perdi a virgindade no caminho. KKKKKK! Quem nunca, né galera? Quem nunca perdeu a virgindade, por exemplo, indo comprar pão? Quem nunca passou por isso? Que atire a primeira pedra. Só não entendi os KKK que ela colocou ali. Será que ela perdeu a virgindade e depois ganhou desconto na compra do fósforo? Isso aqui não faz sentido nenhum. Mas é legal ver como literalmente qualquer coisa vira conteúdo no YouTube. A menina fez um vídeo de 6 minutos e 53 segundos, sendo que toda a história já conta no próprio título. Esse tetraplégico é um exemplo de superação. Olha, eu achei essa thumb assim, magnífica. Colocaram ali o tetraplégico do lado de um golfe escrito EU TRANSO, tudo em maiúsculo. Cada um com o seu gosto, né? Vai ver o tetraplégico gosta de transar com um golfão vermelho rebaixado. Coisa que assim, eu não julgo nem um pouco. Realmente alguns carros têm cara de safado. Quando a rivalidade dos jogadores passam dos limites. Meu Deus, realmente aqui o Cristiano Ronaldo passou dos limites. Depois de ser visto chutando o mendigo e treinando a bicicleta no cachorro caramelo. O Cristiano Ronaldo ainda tem a audácia de sarrar o menino Ney em campo. Ah não, pra mim essa foi a gota d'água. A partir de hoje eu não assisto mais nenhum filme feito pelo Cristiano Ronaldo. Exceto se ele fizer o novo Veloz e Furiosos. Se ele aparecer ali com aquele, o ninho dele, eu não vou resistir. É muita humildade. Por que que tem uma garrafa aqui dentro? Não sei. Eu posso fazer besteirinhas com ela? Lucas Neto, não. Fica pra fazer um, Deus. Um, dois, três e... Meu Deus, é por isso que eu gostei tanto. Porque Deus nos abandonou. E eu, aqui na minha inocência, achando que o Lucas Neto não ia estar nesse vídeo. Pior que isso aqui está completamente sem contexto. Mas mesmo se tivesse um contexto, ainda estaria muito errado. Melhor ainda é a cara do amigo dele. Que enquanto ele está lá, né, fazendo o que ele faz de melhor, o amigo dele fica completamente hipnotizado. Everson Zoyo. Tour pelo corpo da namorada do Alec. E isso aqui, meus amigos, é amizade verdadeira. Fazendo um tour pelo corpo da namorada do amigo, só pra garantir que ela é bonita mesmo. Esse cara é muito parceiro. Pelo jeito, os desafios normais que o Zoyo fazia não eram suficientes, né? Ali pra saciar a sua vontade de ser hardcore. Todo mundo sabe que desafio pesado mesmo, desafio hardcore mesmo, é talaricar a namorada do amigo. Gwen, por favor, por favor, eu não posso viver sem você. Arrepiei nessa parte. Ô meu Deus, que fofa. Se arrepiou, foi. Você queria era uma piroca na sua bunda. Meu Deus, mas que que é isso, gente? Que violência. É isso que acontece quando você coloca um psicopata na frente do PC. Ou um homem tarado, né? Dá na mesma. Mas esse aqui mostra como o YouTube pode ser um lugar perigoso. Quando você menos espera, tem alguém dizendo que você quer... Perdi o movimento das pernas. Dando grau na cadeira de rodas. Fica aí, então, né? A lição. Quando a vida tirar o movimento das suas pernas, dê grau na cadeira de rodas. Eu só não admito o vídeo do grau na cadeira de rodas ter menos vio do que o outro. Se as pessoas soubessem o verdadeiro valor do grau, do grau sem o movimento das pernas, principalmente, elas dariam mais valor. Como nascem os carros? Teoria Pixar. É, olha, a resposta sobre como nascem os carros eu não tenho, mas é... Eu acho que não é bem assim não, viu? E o que que é aquele líquido escuro ali embaixo? Por acaso, o carro tá cagando no ar? E o pior de tudo é que esse desenho ficou bom. A pessoa nasce com o dom de saber desenhar e joga tudo no lixo, estragando a infância das pessoas. Se bem que hoje em dia tem gosto pra tudo, né? Nesse vídeo mesmo, a gente já viu um tetraplégico tarado em um golfe vermelho. O que é estranhamente específico, mas sendo assim, eu sou incapaz de julgar. Fiquei 24 horas embaixo d'água. Não, não, mas vai com calma, né, pessoal? Isso aqui é obviamente fake. Ele disse que ficou 24 horas embaixo d'água, mas o vídeo só tem 17 minutos. Apesar de ser impressionante, né, ficar ali 17 minutos sem respirar, ficar praticamente morto marinando na água. Ainda assim, não é 24 horas. Seloflique. 13 segredos sobre os quais os guardas da rainha não gostam de falar. Peraí, então aquele capacete que eles usam não é um capacete? É o cabelo deles? Então, pelo jeito, parece que eu descobri os verdadeiros cabeça de pica. E pelo que eu tô vendo, é das cabeludas. Mas eu confesso que esse aqui eu ia morrer sem saber. Eu só achei curioso, né, que ali as duas imagens parecem ser a mesma. Assim, não quero falar nada, mas eu tô com a suspeita de que é Photoshop. Pronto, falei. Pronto, falei. Pronto, falei. Pronto, falei. Kriptonita rosa deixa o Superman gay? A Kriptonita verde mata ele. Já a rosa faz o Superman dar o cu. Esse aqui é aquele clássico vídeo que vai aparecer no seu em alta e você vai se perguntar. Hum, será mesmo que o Superman vira gay? Aí você vai clicar no vídeo, ver 14 anúncios de aumento peniano, pra descobrir que a resposta é tipo não. São coisas como esta que fazem o YouTube BR ser tão valioso. Encontramos a casa do vizinho? Será que eles encontraram a casa do vizinho? Eu adoro esses títulos de vídeo com interrogação. É tipo assim, nem o cara que fez e editou tem tanta certeza assim. Mas se ele estiver no mesmo planeta que eu, a casa do vizinho geralmente fica do lado da sua, né? Mas eu não fico nem impressionado. Youtuber é tudo burro mesmo. Peidando na frente da Bruna Marquezine. Tá aí uma conquista que eu acho que é assim, sonho de todo brasileiro. Peidar na frente da Bruna Marquezine realmente é uma oportunidade para poucos. Lembra que eu falei que hoje em dia qualquer coisa vira conteúdo pro YouTube? De todas as coisas futas que viraram conteúdo, esse aqui é de fato o melhor de todos. nossobanse, o que eu acho que o tramei dúvidão, o que eu vou te experimentar... É uma GBP,